Oração de São Cipriano para conseguir emprego Pelos poderes de São Cipriano, eu vou conseguir de imediato um emprego bom durante o dia e com um ótimo ordenado. São Cipriano, fazei pois que este pedido se realize de imediato e o emprego bom e com um bom salário surge agora sem demora pelos poderes de São Cipriano. Eu vou agora ter um emprego fixo em uma boa empresa ou outra oportunidade e agora em minhas mãos estar amarrado para nunca mais fugir de mim. Irei divulgar esta oração para seu nome ser lembrado, reconhecido e respeitado em troca de conseguir um bom emprego e um bom ordenado que me dê o meu bom salário para eu me sustentar para pagar todas as despesas fixas e dívidas e eventuais que ainda surgirem para o meu lazer e também para poupar e manter uma reserva segura no banco para nunca mais passar nenhuma dificuldade. De imediato durante este momento, o emprego urgente peço, suplico urgente as três entidades e as três almas que acompanham São Cipriano que me atendam o mais rápido e urgente, que eu tenha esse emprego ainda esta semana e nunca mais fique desempregado. E a partir de agora, em nome de São Cipriano, das três entidades e das três almas que vigiam São Cipriano que a partir de agora que eu fizer essa oração, aconteça e assim seja, e assim será, e assim está feito. Amém.